Oi gente, finalmente estamos aqui no Flow, vamos fazer um vídeo para vocês, estamos aqui fazendo a nossa parte, espero que vocês façam de vocês, quer dar bastante like, bastante comentário nesse vídeo para ajudar o nosso trabalho aqui na internet, né? Estamos contando com vocês, tá bom? E você que está aí procurando o seu imóvel, eu sou a corretora Renata Moraes, se você sonha em morar em um lugar como esse, sair do aluguel, da casa da sogra, ter um cantinho para chamar de seu, entra agora em contato comigo que eu vou te ajudar. O nosso foco é encontrar um imóvel que atenda as suas necessidades e a gente vai montar um planejamento para você se preparar para cada etapa da construção desse sonho. Então é isso, bora voar? Gente, morar em Guaratiba é tudo de bom. Próximo do parque shop e com muita qualidade de vida, fica melhor ainda, né? E um condomínio fechado é um convite para um novo jeito de viver. Do lado temos piscina, espaço gourmet, quadra e outras ótimas opções de lazer para você e para sua família. E tudo isso com as condições do programa Casa Verde Amarela. Você que está aí buscando o seu apartamento, já te aviso que aqui no Flor de Laranjeira estamos nas últimas unidades. Então não deixe para depois, entre em contato com a gente que nós vamos te ajudar na realização desse sonho. Aqui é o encontro do que você sempre sonhou, com o que você nunca imaginou. Um AP de dois quartos, entregue todo prontinho para você mudar e ainda com direito à vaga de garagem em uma localização diferenciada. Fica com a gente até o final do vídeo para vocês conhecerem todos os detalhes daqui desse empreendimento fantástico. E claro, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e fazer seu comentário para contribuir com o nosso trabalho. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.